Olá, sejam bem-vindos à página da Magictube, para hoje venho-vos mostrar esta couve roxa que eu tenho aqui, já lavei, já está pronta para secar e colocar nas nossas VendSmart, temos esta de 1.8, temos de 4.4, portanto depende o que quiserem, portanto vocês, as nossas VendSmart são muito boas, porque vocês têm aqui os desenhos, colocam com a tampa meia aberta, meia fechada, toda fechada ou toda aberta, estes legumes aqui são os que não podem colocar nas VendSmart, portanto esta como é mais baixa tem de um lado e de outros desenhos, quando elas são maiores, tem de um lado só, portanto como veem, por exemplo, se for uma alface é meia aberta, meia fechada, se for uns brocos é toda fechada, etc, etc, uns brocos, peço desculpa, é toda aberta, os nabos é que é toda fechada, portanto vocês têm aqui os desenhos, é só o colocarem cá dentro, vão ver como é que tem de colocar a tampa, portanto, e é muito fácil, consegue conservar, isto neste caso desta couve roxa, eu faço assim, lavo, seco e coloco aqui pronta para usar, mas se for uns brócolos, se for um alho francês, se for uma alface, vocês colocam aqui sem lavar, porque, por exemplo, no caso da alface, vocês se colocarem aqui lavada, ela não vai durar muito tempo, porquê? Porque já vai passar pelo processo de passar por água, pode se centrifugar aqui, portanto, nunca vai durar a mesma coisa, portanto, vocês, a alface, se quiserem, compram, colocam nestas caixas, conforme o tamanho da quantidade que comprarem, colocam aqui nestas, nesta caixa, depois, sempre que quiserem alface, vão lavá-la, como o costume, secá-la no secador de salada, e aí sim, conseguem lavar um bocadinho a mais, imagino, para dois dias, lavam para dois dias, colocam, lavam, escolhem, secam aqui, e depois tiram este cesto, depois dela está lavada e seca, colocam aqui, limpam este recipiente, colocam aqui a alface que não querem usar naquele dia, tapam com outra tampa hermética e vão ao frigorífico, e aí sim, conseguem ter alface arranjada para dois, três dias, nunca mais quatro no máximo, nunca mais do que isso, ela depois de lavada. Agora, nas nossas Vente Smart, se quiserem, conseguem ter alface durante oito a quinze dias, mas sem lavar, porque ela não consegue, não consegue ficar aqui nas Vente Smart lavada muito tempo, é como digo, só três, quatro dias, e aí podem colocar ali, arranjam para dois, três dias, e lavam, e secam, e colocam ali, no nosso secador de salada, se for para conservar, que vão às compras e querem comprar uma quantidade maior, aí sim, colocam nas Vente Smart, mas sem lavar, e levam ao frigorífico, aí sim, oito, quinze dias, vocês têm alface. Pronto, era isso mais ou menos que eu vos queria mostrar, e também, já agora, vou-vos mostrar aqui também, esta couve que já estive, já cortei, já lavei, já fiz o branqueamento, e agora é só colocar na nossa congeladora, também pronta para ir ao congelador. Como vêem, a TAPARUER tem sempre instrumentos para nos facilitar a vida.